Um levantamento feito pela Diretoria-Geral de Polícia Penal mostra que entre 2019 e 2023 foram registradas 217 fugas nas unidades prisionais em Goiás. 349 detentos saíram de forma ilegal. O número de fugas dos últimos quatro anos representa uma redução de 95%. Entre 2022 e 2023, 90% dos foragidos foram recapturados. Dos 49 que escaparam, 43 foram presos. E isso só foi possível acontecer graças à integração das forças de segurança pública do Estado. Isso se dá em virtude dos investimentos maciços em infraestrutura, em treinamento, em capacitação dos servidores. O que dificulta então para que esses criminosos consigam evadir-se das unidades prisionais do Estado. A queda, ano a ano, é expressiva. Em 2019, foram 147 fugas, com uma variação de 81%. 2020, 34 fugas, 113 a menos do que no ano anterior. 2021, 19. 2022, 11 fugas. E em 2023, 7 fugas, com 27 foragidos e 23 capturados. Os que conseguiram evadir por alguma situação adversa, situações de gerenciamento de segurança, foram rapidamente recapturados. A última fuga no Estado aconteceu no dia 15 de outubro do ano passado, em Trindade. 14 presos fugiram por um buraco no telhado. A última prisão aconteceu no final do mês de janeiro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Keylesson Felipe Santos de Souza, vulgarmente conhecido como Patolino, tem 29 anos e passagens por tráfico de drogas e homicídio. Ele fugiu para o estado carioca e levou a família para a favela da Rocinha. Lá estavam vivendo há três meses. Ele foi recrutado com o auxílio da Companhia de Inteligência do Batalhão de Operações Policiais Especiais do Rio de Janeiro. Legenda por Sônia Ruberti